Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Uma frente fria avançou pelo litoral do sul do Brasil, mas se afastou para o oceano. Ela está em alto mar, porém ainda influencia o tempo na região. Um sistema de baixa pressão atmosférica atua entre o Paraguai e a Argentina. E juntamente com o ar úmido e quente, mantém nuvens carregadas pelo Rio Grande do Sul. Alerta para temporais, principalmente no estado gaúcho, com rajadas de vento que podem chegar a 90 km por hora. A chuva será mais frequente nesta quarta pelo Rio Grande do Sul, no oeste e no sul catarinense. As pancadas acontecem desde a madrugada. O sol aparece com força no Paraná, no Vale do Itajaí, com pancadas de chuva a partir da tarde. A alerta para temporais no leste do Paraná, pegando a região da Grande Curitiba. A mínima prevista em Curitiba é de 20 graus, 22 em Florianópolis. E Porto Alegre ainda terá um dia abafado, com máxima prevista de 32 graus. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.